bomba, meu amigo, isso sim é uma bomba, Alexandre de Moraes na mira dos Estados Unidos, e não vai cair sozinho não, eles estão mirando no Alexandre de Moraes e vários comparsas, isso mesmo, até a grande mídia americana tá falando do Alexandre de Moraes, estão falando exatamente o que vai acontecer com ele e com companhia, estão chamando ele pelo que ele é, ditador, cara, isso é algo inacreditável, nós vivemos para ver um juiz que diz ou quer ir para o mundo todo falando de democracia e poder ser barrado no país, que é o símbolo da democracia no mundo, é esse o nível, você acha que ele tá pé da vida? Você não tem ideia, ele deve tá muito pé na vida com essas coisas, porque ele pensava ser intocado, e agora aqueles que estão perto dele estão começando a coçar a cabeça, olha, você tá prejudicando a gente, galera, vamos falar sobre isso, isso é bombástico, compartilha com seus amigos, fala, vamos dar uma energia de esperança a cada brasileiro pela queda desse ditador. Eu sou o Fábio, se você não tá inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, ajuda o seu amigo a acreditar, e nós fizemos uma tradução aqui daquela inteligência artificial, se você gostou do nosso trabalho, ajude a gente a fazer mais tradução, aqui tem um botãozinho do valeu, dê um valeu pra gente e eu vou responder todos os valeu, dois reais, dez reais, cinco reais, cem reais, o que você puder ajudar, isso ajuda a gente traduzir mais, mais e mais. Ontem traduzi dois, hoje vou traduzir mais dois, e vou mostrar, terminando esse vídeo, vou colocar um outro vídeo, que eu também fiz uma tradução ali, artificial, inteligência artificial, falando das pesquisas que estão destando a esquerda com muito medo, porque mostra o Trump bem na frente dessas pesquisas, cara, é muito bom, vamos lá, vamos ver aqui na grande mídia, o que a grande mídia tá falando do Alexandre Moraes e do Lula. A tradução, pessoal, como você sabe, é uma tradução assim de inteligência artificial, não tá 100%, tem os seus probleminhas ali, e eu vou tentar consertar aqui junto com você pra consertar o probleminha. Então a imagem não tá muito bom, muito bom, mas não tem problema. Olha só, vamos lá. Grande mídia, Fox News, né? O sistema todo que apresenta problemas, ou a responsabilidade recai unicamente sobre o próprio Lula? Parece haver um erro em relação à justiça que você mencionou, Demarais. Houve esforços de impeachment contra ele devido a grandes protestos no Brasil. Os esforços de impeachment falharam, mas os protestos devem continuar. Ele afirmou que está agindo para prevenir a incitação de atos antidemocráticos. Mas se você realmente seguir em frente, a verdadeira preocupação dele é as pessoas votando da maneira errada. A ato antidemocrático que ele planeja. Na verdade, sua decisão cita o Brexit e a eleição de Trump aqui em 2016 como razões para censurar a fala. A fusão entre Lula e o juiz Jay Murray é um sinal preocupante para a comunidade empresarial, apesar dos resultados populistas nas urnas. Considere isso se você está no Brasil agora. E isso deve ser um sinal preocupante para nós também, especialmente porque havia pelo menos um ex-líder democrático que estava elogiando essa decisão de censurar, censurar X e Elon Musk. E estou apenas me perguntando se a sua carta recebeu alguma resistência na FCC, com outros comissários da FCC, ou se vocês estão todos unidos em protestar contra o que está acontecendo no Brasil? A resposta de um democrata, legislador ou ex-legislador que você mencionou é bastante chocante. Resumo. Não tive feedback dos colegas da FCC sobre isso. A falta de posicionamento da administração sobre isso é alarmante. Precisamos elevar nossas preocupações ao nível do Departamento de Estado. Sou um comissário, sou republicano, estou na minoria. Embora eu não tenha muito a que me apegar sobre esse assunto, acredito que é importante valorizarmos a reciprocidade e relacionamento com o Brasil. Eles acessam nossos mercados, mas devem tratar as empresas do Zemurkia de maneira justa. Não está acontecendo agora. É necessário agir rapidamente. Portanto, solicito uma reunião com você para abordar e resolver essas questões. Se você preferir, eu posso ir até você no Brasil para fazer isso pessoalmente. Gentil oferta da sua parte. Era 5 de setembro. Você ouviu algo dele? Vou enviar outro e-mail hoje para saber a disponibilidade. Oferta ainda válida. Estou contente em ir aí e resolver isso diretamente. Ficamos felizes em tê-lo conosco para mais informações. Ótimo ver o comissário Carr. Ótimo trabalho. Obrigado por vir. Pessoal, não sei se você lembra. Eu sei que a tradução aqui não foi tão bem feita, né? Mas é assim mesmo. Mas eu não sei se você lembra. Ele é o chefão da Anatel americana. E ele tinha enviado aquela carta para o Brasil, explicando para eles que ele não está entendendo como que vocês bloquearam uma rede social. E ele gostaria de uma explicação. E se ele não pudesse explicar, que ele iria até o Brasil para conversar com o responsável na Anatel brasileira para saber o que está acontecendo. Então, esse é a pessoa. Então, o que estão falando aqui nos Estados Unidos é o seguinte, que tem que ter exatamente isso. Como eles estão atacando uma empresa americana no Brasil, a mesma coisa tem que ser feita com as empresas brasileiras nos Estados Unidos. Olha só o problema. E aqui eles não mencionaram direito, mas também menciona que, por exemplo, eles atacaram o X e depois eles atacaram o Starlink, que é uma coisa completamente diferente uma coisa com a outra. É um absurdo em cima dos absurdos. Eles continuam falando mais. Depois eu vou mostrar mais e mais para você. Mas olha só, o negócio pegou tão feio que até a grande mídia brasileira começa a falar sobre isso. Olha isso aqui. Republicanos nos Estados Unidos apresentam PL que mira Alexandre de Moraes e cooperação com o Brasil. Olha isso. Mira o Alexandre de Moraes e a cooperação com o Brasil. Olha o problema que o Brasil está se metendo. Depois não diga que a gente, nós conservadores, avisamos. Aliados de Donald Trump também querem barrar repasses a entidades contra a desinformação que venha assessorar o TSE em casos de censura. Olha isso. Então, os deputados nos Estados Unidos, eles também querem barrar os repasses, ou seja, esse dinheiro que os Estados Unidos manda para várias ONGs, para várias associações, barrar esse dinheiro para que esse dinheiro não chegue mais no Brasil, porque eles estão usando para censura. Em uma nova ofensiva de congressista dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, um grupo de deputados do país apresentou nesta terça-feira, ou seja, ontem, um projeto de lei que, caso aprovado, pode restringir a cooperação financeira e judicial entre órgãos americanos e instituições do Brasil e barrar financiamento a entidades voltadas para o combate à desinformação que venha censurar a justiça eleitoral brasileira. Cara, olha o que a gente vem falando para você e se isso não é uma bomba. Isso sim é uma bomba. Isso aqui nós estamos observando os Estados Unidos mexendo onde dói, ou seja, vamos tirar o dinheiro deles, porque aí dói. Se você começa a tocar no dinheiro, dói. Já temos aqui nos Estados Unidos, você sabe que propostas de lei para tirar o passaporte Alexandre de Moraes, ou seja, o visto Alexandre de Moraes, desculpa, para ir para cima dos bens deles aqui nos Estados Unidos e agora temos mais isso aqui, onde envolve as Starlinks e tudo isso. Vamos continuar lendo aqui, porque o bicho está pegando. Se você não acha que isso é uma bomba, eu acho que você já está morto. O projeto foi liderado por um parlamentar do Partido Republicano, Donald Trump, o parceiro Jair Bolsonaro, parceiro do país Bolsonaro, no país aliado. Chris Smith, de Nova Jersey, líder do Subcomitê de Direitos Humanos Globais e Comitê de Relações Exteriores da Câmara. O texto é coassinado pelos co-regionários Jim Jordan, de Ohio, presidente do Comitê Judiciário Equivalente à Comissão da Constituição de Justiça do Brasil e Maria Elvira Salazar, da Flórida, que se tornou uma liderança das causas da direita brasileira no Congresso americano. O texto proíbe que os Estados Unidos acatem solicitação em entidades estrangeiras por cooperação em medidas judiciais, caso procurador-geral, equivalente aos ministros da Justiça do Brasil, constate que o pedido causará, facilitará ou promoverá censura ou direito à liberdade de expressão, previsto na primeira emenda da Constituição americana, inclusive solicitações que mirem plataformas digitais sediadas no país, como é o caso do X. Neste trecho, os deputados miram diretamente eventuais cooperações entre Brasil e Estados Unidos em decisões que envolvam a suspensão de perfis em redes sociais ou plataformas inteiras, bem como restrição à liberdade de cidadão brasileiro em solo americano, com base em investigações que apuram supostos crimes digitais, a exemplo dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. O pano de fundo da nova frente de batalha é a suspensão de rede social X no Brasil um mês, no fim de agosto, que catalisou os esforços da direita americana em pressionar Moraes e a Suprema Corte brasileira. A medida determinada por Moraes após a rede se recusar a nomear um presidente no Brasil e referendada pela primeira turma do STF é citada na justificativa de proposição legislativa junto a outras decisões judiciais, como a inclusão do dono da plataforma, Elon Musk, que é cidadão americano, no inquérito das milícias digitais e a derrubada de perfis por ordem de corte. A empresa já indiciou um novo representante, mas Moraes cobra a quitação de multas expedidas pela justiça brasileira para desbloquear o site. Suspensão das redes dos jornalistas Paulo Figueiredo, que mantém um canal de direita popular entre bolsonarista, é citada expressamente na redação do projeto de lei como um suposto exemplo de censura promovida pelo Supremo. Paulo, que vive na Fóred, também é cidadão americano. Não é cidadão americano, não. Está um erro aqui. Além de restrição aos perfis, teve seu passaporte cancelado por ordem de Alexandre Moraes no âmbito do inquérito das fake news. O texto também veda qualquer cooperação dos Estados Unidos sob a Lei de Assistência Estrangeira Americana de 1961, que prevê programas de ajuda externa à cooperação econômica junto a outras nações com entidades estrangeiras que tenham atuado ou facilitado ou promovido atos de censura, a liberdade de expressão online ou planeja fazê-lo de forma eminente. Então está aqui essa matéria sensacional da Globo, né? A Globo aí fazendo algum tipo de matéria interessante. E também tem um vídeo do Gustavo Gaia falando sobre isso. A gente tem mostrado bastante o Gustavo Gaia no nosso canal. Vamos mostrar mais uma vez o que o Gustavo Gaia fala sobre essa situação aqui. Vamos lá ao Gustavo Gaia. Voltarei aqui assim. Pessoal, dá o joinha e vamos lá. Vai aqui, como eu falei para vocês, aqui se você olhar aqui assim, deixa eu botar aqui assim, para alertar as pessoas. Aqui assim, você pode dar um valeu. Aí você ajuda a gente a produzir mais conteúdos como esse, tá bom? Dá um valeu para a gente aí e vou responder todas as pessoas que derem um valeu nesse vídeo de hoje. Cara, isso é bombástico. Vamos lá. Vamos ver o que o Gustavo Gaia fala. André de Moraes vai perder e vai perder feio. Fora do Brasil, a percepção majoritária é de que ele é um ditador e ele está destruindo a nossa democracia. Ele ainda tem uma influência junto com a imprensa militante do Brasil, que apoiou tudo que ele fez e agora se vê, na sua grande parte, obrigado a continuar apoiando. Mas lá fora, no mundo que ainda existe um pouco de sensatez, de razoabilidade, ele é visto como um ditador. E aí vem mais um golpe contra Alexandre de Moraes por parte de um congresso americano. Recentemente, nós tivemos um projeto de lei da Salazar, uma congressista, uma deputada federal americana, no qual ela fala em revogar, em anular, suspender os vistos para os ministros do STF que apoiaram a censura de cidadãos americanos. No caso, ela cita nominalmente Alexandre de Moraes como sendo um dos principais alvos para que ele não possa mais entrar nos Estados Unidos. Então seria uma situação tanto quanto embaraçosa o ministro do STF, que se diz o grande herói da democracia, ser barrado no maior país democrático do mundo por ser um ditador. Como se isso não fosse o bastante, um outro projeto de lei apresentado agora vai prejudicar não só Alexandre de Moraes, mas todas as instituições brasileiras ao reconhecer que o Brasil é um país que apoia a censura. Essa notícia saiu agora no Globo. Vamos lá. Republicanos... Republicanos no Brasil apresentam PL que mira Alexandre de Moraes e cooperação com o Brasil. Aliados de Donald Trump também querem barrar repasses a entidades contra a desinformação que venham a censurar o TSE em casos de censura. E uma nova ofensiva de congressistas dos Estados Unidos contra o ministro, né? Aqui foi a mesma matéria que eu li, né? Ele li essa matéria pra vocês. Li essa matéria pra vocês. Vamos ver no final o que ele fala aqui. Se ele fala alguma coisa diferente. Pode anular a cooperação, a coexistência judicial entre os dois países. Isso seria um ataque diplomático, vamos dizer assim. Não poderá ter envios de fundos mais, não poderá ter nenhuma cooperação judicial, não vai ter ministro do STF brasileiro viajando pra participar das eleições americanas, não vai ter ninguém dos Estados Unidos vindo pro Brasil pra participar das eleições brasileiras. É assim, é uma vergonha completa e absoluta colocando o Brasil ali no mesmo nível de países ditaduras, como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e por aí vai. Então é um projeto de lei que já nasce forte, com deputados de grande nome dentro do Congresso americano, mas não só isso. A vida do Alexandre de Moraes, depois que o Donald Trump ganhar e o Donald Trump vai ganhar, vai virar um verdadeiro inferno. Essas pessoas, essas pessoas que se consideram como semideuses no Monte Olímpico, eles adoram viajar pelo mundo, adoram fazer cumpras, adoram ir em palestras, em faculdades. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa vai viajar pelo mundo dizendo o protetor da democracia quando o maior país democrático do mundo impede que ele entre lá porque ele é um ditador, um censurador. Vai ficar muito difícil ficar pagando o preço. Então assim, no Brasil ainda pode sustentar a imagem um pouco, mas no resto do mundo, isso para eles é muito importante, que eles estão muito mais preocupados com as opiniões dos americanos e dos europeus do que do povo brasileiro. Na verdade, eles nem consideram o povo brasileiro assim, lá essas coisas todas. Então vai ser muito ruim, mas muito ruim mesmo. Inclusive vai descredibilizar esses indivíduos que se acham acima da lei da Constituição aqui no Brasil também. É um golpe muito bem, o terreno está sendo preparado. E quando vier a culminação de tudo isso, gente, dos projetos, Donald Trump na presidência, os dois projetos de lei no Congresso, quando vier a culminação de tudo isso, vai ser o momento mais vergonhoso na história da nossa Suprema Corte. Mas talvez isso seja necessário para a gente poder resgatar essa tão importante instituição para nossa democracia. Um abraço. Sensacional. Sensacional. É isso aí. Nós precisamos acreditar, precisamos confiar, precisamos lutar mais. As coisas estão acontecendo. Eu sei que não é na velocidade que você gostaria, mas é assim que as coisas acontecem. A velocidade da política é diferente da velocidade que você desejar, que você deseja. Então a gente precisa trabalhar nisso. Eu vou fazer um vídeo agora há pouco com a pesquisa nos Estados Unidos, que mostra o presidente Donald Trump bem à frente. E às 15 horas nós temos a nossa live. Eu convido a você para estar na nossa live às 15 horas. A nossa live de 15 horas, ela é diferente. Ela é diferente. Nós fazemos nesse outro canal aqui. Deixa eu mostrar para você onde é o canal, para você botar ali na... Aqui, deixa eu tirar isso aqui para você ver onde está o canal. É só eu tirar isso aqui. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O canal é esse aqui, ó. Fábio Tom. Esse canal aqui, se você botar no YouTube, Fábio Tom, você me encontra. E eu vou estar às 15 horas em ponto. E a gente faz uma live muito especial todos os dias para você, tá bom? E se você quiser ajudar a gente, ajuda aqui, ó. Você não consegue ajudar através do Valeu? Ajuda com Pix. Né? Um real, dois reais, vinte e dois reais, dois e vinte e dois. O que você puder ajudar faz com que a gente continue fazendo esse trabalho, né? Botando aí inteligente artificial. Agora, às 15 horas, vou botar mais um vídeo, um pedaço desse vídeo, porque não terminou ainda de fazer a tradução, porque demora um pouco. Vou botar outro pedaço no próximo vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo daqui a pouquinho no vídeo com a pesquisa nos Estados Unidos, que está arrasando com a esquerda americana e brasileira, porque se Trump ganha, ele cai mais rápido. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.